aí aí você já tinha visto desse jeito eu nunca vi na minha vida até por onde eu já andei na minha vida eu nunca tinha visto tanto de peixe que não tô vendo nesse rio em cima da serra isso é em cima da serra vocês viram os vídeos que nós filmamos dos trairão agora nós estamos filmando os vídeos das piabas aqui é o vídeo das piabas só piaba isso é só piaba em cima da serra a coisa mais linda do mundo aí vocês estão vendo aí ó olha aí ó a natureza o que é a natureza ei cabalzinho a natureza mano como é linda olha aí ó só peixe dentro da água isso já tá tremendo de peixe olha e aí ó solzão saindo aí ó só a coisa linda aí ó bonito natureza linda e pensa no trem pensa no trem eu nunca coisa linda do mundo tá aí ó e aí tá nosso guia jogando as merenda para bichinha para bichinha merendar e aí e aí e aí e aí e aí